E Idoê, Nossa Senhora A minha dor, a minha vida要管 Idoê A minha dor, a minha vida Idoê Eu aceito a verbs da prisão O Senhor tendo o amor de quem está sozinho A sua vida, a sua vida e a minha vida E eu sei quem agora Eu cheguei agora Essa louca só peredito é Nossa Senhora Essa louca só peredito é Nossa Senhora Eu vi, eu vi, eu vi mais Eu vi, eu vi lá João Benedito passar Eu vi, eu vi lá João Benedito passar Eu vi, eu vi lá Eu vi, eu vi, eu vi lá João Benedito passar Eu vi, eu vi lá João Benedito passar Eu vi, eu vi, eu vi lá João Benedito passar Eu vi, eu vi lá João Benedito passar Tchau!